Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago. Essa é a questão 27 da playlist de questões de matemática e raciocínio lógico da Banca Selecom. Nessa questão nós vamos abordar o tema frações. E lembrando só que todas as questões que eu estou colocando no canal são questões que foram retiradas de concursos anteriores. Então, vamos para a resolução. Uma frota é composta apenas de carros de passeio e vans, num total de 144 veículos. Se um terço dessa frota corresponde ao número de vans, a quantidade de carros de passeio existente na frota é igual a... Então, vou colocar uma imagem aqui para a gente trabalhar essa questão da forma gráfica. Ele fala aqui que um terço corresponde ao número de vans. Então, eu coloquei aqui, azulzinho, esse um terço. E aqui eu tenho o número de vans. Então, eu peguei a frota e dividi em três partes iguais. Um terço corresponde ao número de vans. Então, quanto que sobra para ser o número de carros? Sobra dois terços. Então, esses dois terços que estão sobrando aqui, que nós representamos da forma de fração assim, dois dividido por três, ele corresponde à parte de carros. Então, aqui seriam os carros. E é dois terços de quem? Dois terços do total. Então, é dois terços de 144, que é o total da frota. Aí, você vai multiplicar 2 vezes 144, 288, e vai dividir por 3. Fazendo essa divisão aqui por 3, nós temos o seguinte, 9 vezes 3, 27, sobra 1, desce o 8, 6 vezes 3, 18, dá o resto zero. Então, nós temos aqui 96 carros, que é justamente o que ele quer saber, a quantidade de carros de passeio existente na frota. A alternativa correta é a letra D de dado. Bom, eu espero que você tenha compreendido. Caso ficou alguma dúvida, deixe no comentário. Não esquece de dar aquele like pela questão, pela resolução. Eu espero que mereça, pelo menos isso. E vejo você na próxima resolução. E vejo você noSwitch, vamos lá deixa o pouco DM45 Hof, Eu quero fazer.